Sou o professor Zoltan Paulini, sou violinista, compositor e criador da série de respostas musicais. E já há muito tempo e repetidamente meus alunos têm me solicitado que eu lançasse um curso sobre virtudes, mas numa perspectiva musical, onde os exemplos musicais possam auxiliar na assimilação desses conceitos tão importantes para o aprimoramento da alma. Então, as inscrições estão abertas, disponíveis no site virtudes.paulini.com Também tem uma página no Facebook, cursos.com.paulini E aos pré-inscritos eu fiz essa pergunta, o que você espera aprender sobre virtudes por um professor de música? Então, uma pessoa respondeu assim, Eu espero um curso que deixe ainda mais claro que a música clássica e as virtudes são complementares. Um outro escreveu, Espero entender melhor como a música pode predispor a alma para o aprendizado das virtudes. Então, eu gostaria de explicar isso com esse desenho que eu fiz. Está um pouco claro, mas acho que dá para entender. A arte é a virtude do fazer. E prudência é a virtude do agir. Então, existe aqui uma interseção. O artista, para fazer alguma coisa, precisa agir. E o meu objetivo é ampliar essa interseção para que essa influência seja benéfica. Trazer o melhor das duas coisas e integrar as duas coisas na nossa realidade. Principalmente a música, que completa a formação humana. Como que a música pode ajudar a desenvolver também as outras virtudes e as outras capacidades que nós temos potencialmente presentes. Então, convido vocês a inscreverem-se no meu curso.